O que é que vai dar certo? Quem vai ser bem? Penderá! 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 Olha só! Eu vou postar esse vídeo lá no Youtube porque eu acho que tem que imortalizar, né? É o seguinte, a vida é muito boa, não sei que vai dar certo mas pra Macaé tem dado muito certo então é o seguinte, olha depois de 6 meses de campeonato essa final aconteceu a outro muito bem, tem uma vez que tem desvazada então agora vamos ver o Júlio porque é o Pernambuco! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É isso, tamo junto. Mais um vai pra casa. É de medo... Paulo!